E agora vamos passar à landing page. Já agora quero fazer uma pergunta. Quem é que na página que gera, na página que tem, tem uma landing page? Lento abraço, só para ter a percepção. Quem é que tem landing page? Só um? Vou acreditar. Portanto, quando nós entramos na página, aparece uma informação que nos incentiva a cargar o gosto. Quem é que tem landing page? Três pessoas? Pronto, então já vale a pena terem vindo cá hoje. Vai ser interessante. Bem, a landing page, ou página da terragem, tem uma tradução mais estranha, mas se chama de mais landing page. É uma página... Portanto, é um separador personalizado. Portanto, por defeito, não tem na página do Facebook. Tem que ser esta, mas é muito simples e é gratuito. E o segredo está em encontrar uma imagem muito apelativa e que nos convida a clicar no gosto. Mas isto não chega. No caso, até que chega, ou eles acham que chega, mas devem oferecer alguma coisa. Que é, se vocês deram alguma coisa em contrapartida de um gosto, vão conseguir aumentar muito. O que é que podem dar? Há muita coisa que se pode dar. Vamos já ver. Depois de clicar no gosto, pode não aparecer nada, aparece o mural, ou pode aparecer aquilo que nós prometemos que damos. daquilo que lhes parecem aqui prometer. São vídeos. Estão a ver que isto é uma imagem, portanto, com transparência, e por baixo tem vídeos. Portanto, parece, que é aquilo que se gosta muito em relação a Adbook, uns vídeos interessantes, uns movimentos, parece-nos que nós, quando ligado, não gostamos de ver os vídeos. Portanto, este efeito de transparência resulta também muito bem. É uma hipótese. Vamos dizer, só tapar imagem, Photoshop e publicá-la. E, se colocarem uma landing page, em média, a vossa página cresce 40%, 44% mais rápido. Já vejo as pessoas que o experimentaram e dizem que realmente cresceu muito. Portanto, esta é a regra no meu número da página. Criar um landing page.